Me fala uma coisa, você já viu alguém dando um mergulho assim? Eu tenho certeza que essa história sempre acontece com um amigo nosso, né? Todo mundo tem um amigo que pula assim. Mas hoje eu vou te ensinar como fazer um mergulho sem dar barrigada, um mergulho bonito e aprendendo depois de adulto, hein? Você quer saber como? Vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala, galera da natação! Eu sou o professor Rodrigo Borde, seja muito bem-vindo ao canal Nada Mais. Se você caiu aqui de paraquedas ou se você já assiste os outros vídeos, muito obrigado. E não se esquece de já se inscrever no canal para você não perder nenhuma das dicas. Hoje eu vou te mostrar como é que a gente vai aprender a saltar, fazer um salto bonito ali da borda e mesmo depois de adulto, hein? Pois é, adulto pode aprender a saltar sim. E basicamente, o salto quando sai errado, são três coisas que a gente tem que lidar. Primeira, medo do salto, medo da barrigada. Segundo, falta de posicionamento. E o terceiro, falta de impulsão. Eu vou mostrar para vocês item por item como é que a gente vai melhorar isso. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a questão do medo. Galera, para você conseguir fazer um salto bonito ali da borda, um salto legal, você tem que se sentir à vontade na água. E como é que você vai fazer isso? Brincando! É isso aí, galera. Você vai brincar de pular na piscina sim. Vai pular de bomba, vai pular dando cambalhota, vai pular de pé, vai pular do jeito que você quiser. O importante é você se sentir bem com a água, perceber que você pode cair de um jeito, pode cair do outro, não vai ficar se machucando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é brincar na água. Então, para começar, o primeiro exercício que a gente vai fazer é sentado na borda mesmo. E aí, galera, não tenha receio de voltar a fazer os exercícios básicos. Adulto tem esse problema, não quer voltar para o básico, mas precisa. Então, coloca o braço atrás da orelha, abaixa um pouquinho a cabeça, estende bem os braços e apoia os pés na parede. Pés juntos, unidos, bonitinhos com a sola do pé. Vai abaixando o corpo. Na hora que sua mão está chegando na água, você estica tudo. Estende bem a sua perna, você vai empurrar a parede e vai ficar numa posição bem alongada. Essa posição é muito importante, porque esse posicionamento é o que a gente vai fazer em todos os exercícios. E para você conseguir fazer um salto bonito, tem que trabalhar esse posicionamento desde o começo. Braço atrás da orelha, abaixa a cabeça e estica bem o corpo, bem estendido ali, para fazer uma boa entrada na água. Na sequência, a gente vai fazer um movimento ajoelhado na borda. Então, um pé à frente, lembra que esse pé da frente, ele agarra a borda ali, o dedão agarra. Joelho colocado do lado, o mesmo braço atrás da orelha. Você vai caindo para frente, caindo para frente. Quando você sentiu que o corpo está indo, você estende bem as suas pernas para te dar aquela impulsão para frente. Ah, Rodrigo, mas não é perigoso eu bater a minha canela na borda? É, é perigoso sim. Se você não estender o corpo, se você não esticar bem o seu corpo, a sua canela pode bater na borda sim. Por isso que eu falo que é importante. Trabalhe o posicionamento alongado. Trabalhe aquele primeiro exercício. E aí, entra uma coisa que eu falei, que é o medo da barrigada. Quando você começar nessa fase, provavelmente vai acontecer sim de você dar uma barrigada. Você vai bater, a barriga vai ficar vermelha, vai ficar chapada, que nem fizeram um comentário no Instagram lá. Aliás, galera, vai seguir no Instagram também. Eu mostrei um salto lá e alguém comentou assim, ó. Tatuando a bandeira do Japão no peito. Pois é. A barrigada, gente, faz parte do processo. Vou te dar um exemplo. Eu aprendi a andar de skate depois de velho. Depois de trinta e tantos anos eu aprendi a andar de skate. Sabe o que aconteceu um dia? Eu caí. Ué, eu estava aprendendo a andar de skate. Eu caí. Faz parte do processo. Então, a barrigada vai fazer parte? Vai. Vai acontecer. Mas você não pode deixar de treinar por causa disso. Conforme você for acertando o movimento, a barrigada vai sumir. Próximo exercício, ele parte do movimento anterior. Só que agora você vai tirar aquele joelho do chão. Tenta, na hora que você vai saltar, lançar o corpo à frente. Agora você começa a estender mais o corpo. E imaginar que você está fazendo aquele arco. Aquela curva parabólica bonita, assim, para fazer um salto. Aí vai entrar uma coisa que é a impulsão. Lembra que eu falei que é muito importante para que o seu salto saia um salto bonito, alongado? Essa impulsão vem muito das pernas. Então você faz o movimento de extensão das pernas para lançar o seu corpo à frente e fazer uma trajetória parabólica durante a fase do voo do salto. Poxa, Rodrigo. Eu aqui pensando se eu dou uma barrigada ou não e você vem me falar em fase do voo. É, galera. Chama a fase do voo mesmo. E sabe o que a gente precisa treinar? A impulsão com exercícios fora da água. Como que você vai fazer? Simples. Você vai saltar para cima. Então, primeiro exercício, dois pés paralelos. Você dá aquela impulsão para cima. Tenta estender bem a perna. Pontinha do pé para baixo. E se possível, dá uma unida nas suas pernas. Salta e junta as pernas. Depois você vai fazer esse exercício com um pé na frente e o outro atrás. A mesma coisa. Abaixa. Faz o salto. E depois você vai fazer já fazendo uma simulação do salto. Com as mãos ali ao lado dos pés. E na hora da extensão total, leva os braços lá para cima. Faz um movimento de extensão para treinar a sua impulsão. Depois que você treinou esses exercícios e que já está tudo mais ou menos encaixado ali. Você entendeu a impulsão. Você entendeu a posição. Agora é a hora do salto propriamente dito. Vamos fazer o seguinte. Um pé na frente e na borda. Coloca o joelho no chão e segura a parede. E aí você vai levantar aquele joelho. Levantar o quadril mantendo a cabeça baixa para a posição. Dê um desequilíbrio para frente. Conforme o corpo vai caindo. É onde você lança os seus braços. Faz a posição no momento em que você estende a pernada. Ou seja, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar sim a melhorar o seu mergulho. E depois eu quero que você volte aqui nos comentários e comenta lá. E aí? Deu certo? Não deu? Ajudou? Não ajudou? Galera, e não se esquece também de se inscrever aqui. De ir lá no Instagram. De acompanhar o perfil. E de compartilhar com todo mundo. Esse é o canal. Nada mais.